Mamãe Fala indireitamente televisão Eu quero ver o Jaxe ou entrar em ação Silvio Santos porta na esperança Eu quero estrapalhões de várias atrasões Eu quero ver o clube da criação Meu sonho, eu sou sonha Ligar televisão com meu herói Quero voar Meu sonho, eu sou sonha Ligar televisão com meu herói Quero voar Meu sonho, eu sou sonha Ligar televisão com meu herói Quero voar Ligar televisão com meu herói Quero voar Mamãe, o seu lugar tá reservado no cantinho do meu coração Vou ser uma criança boazinha, mas eu quero ver televisão Eu quero ver a Xuxa todo dia cantar, Angélica me deixa tão contente Agora aqui na cama já não faço pipi, tem que ir ao nosso mundo inocente Amor, deixa eu sonhar Liga a televisão como eu era, quero voar Amor, deixa eu sonhar Liga a televisão como eu era, quero voar Amor, deixa eu sonhar Liga a televisão como eu era, quero voar Amor, deixa eu sonhar Liga a televisão como eu era, quero voar Amor, deixa eu sonhar Liga a televisão como eu era, quero voar Amor, deixa eu sonhar Liga a televisão como eu era, quero voar Amor, deixa eu sonhar Liga a televisão como eu era, quero voar Amor, deixa eu sonhar Liga a televisão como eu era, quero voar Amor, deixa eu sonhar Liga a televisão como eu era, quero voar Amor, deixa eu sonhar Liga a televisão como eu era, quero voar